Salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Deixa eu ligar essa luz aqui, que eu acho que vai ser um pouco melhor. Bom, caras, falar aqui um pouco com vocês aqui. São duas e meia da manhã, horário de Paris. Deve ser aqui umas uma e meia, meia-noite e meia, onze e dez. Mas no momento que eu postar esse vídeo aqui, deve ser umas dez horas da noite, horário de Brasília. Tá legal? Vamos trocar uma ideia aqui sobre alguns assuntos que estão rolando no Botafogo. Eu quero deixar o assunto Damian e o assunto STJD para um pouco depois, até para poder publicar conteúdos diferentes aqui. Próximo desafio é entre Botafogo e Juventude. e eu vou postar um vídeo um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais curto aqui nesse momento, para falar aqui brevemente sobre Botafogo e Bahia. Mais um jogo que, infelizmente, pô, cara, eu não tive acesso, né? Eu não consegui assistir. VPN é que está complicado, né, cara? E, pô, com tanta correria, está realmente muito difícil de acompanhar. O último jogo do Botafogo que eu vi completo foi Botafogo e São Paulo. De resto, não consegui assistir. Enfim, não vi Botafogo e Cruzeiro, não vi Botafogo e Atlético Uniense, não vi Botafogo e Bahia os dois jogos, né? Bom, falando um pouquinho sobre a Copa do Brasil, né, cara? Porra, que competição, que caralho, irmão. Parece que as coisas ruins, elas nos perseguem nessa competição, mano. Impressionante. As vésperas do confronto, a gente tem a situação do Damien, né? Que eu quero falar um pouco depois, né? E, honestamente, tipo assim, sei lá, parece que ele, de fato, não... Aconteceu alguma coisa com ele que ele não quer mais ficar no Botafogo. E aí, que loucura, né? Melhor lateral direito, eu diria, que do Botafogo nos últimos 20 anos. Quer ir embora e é isso. Vai entender. E aí, a gente é roubado, né, de novo. E aí, repito, cara, vou ser muito sincero aqui, cara. Eu vou tentar dar o meu parecer sem ser clubista, mas também sem tirar o pé de que a gente não pode aceitar o que aconteceu. E, porra, a gente é eliminado com gol no fim, cara. Isso que é o mais doloroso, né? Estreia do Almada. Sinceramente, acho que isso... A estreia do Almada é um fator que me, honestamente, me deixou um pouco mais empolgado, cara. Eu acho que esse cara... Pô, ele pode contribuir demais, mano. Honestamente, eu acho que esse cara pode contribuir e muito pro Botafogo. Mas, falando um pouquinho sobre o jogo... Primeiro, o Gregor foi burro, tá? O Gregor, assim, garoteou. Totalmente. Eu acho que não precisava daquilo, sabe? Uma coisa é você subir... Quer deixar o cotovelo, irmão? Pô, aqui, joga a bola. Tá ligado? Sobe. Deixa o cotovelo de levinho aqui. Não precisa pegar em cheio. Porque aí, óbvio, você vai ser expulso. Mas pegou aqui o antebraço aqui, tá ligado? Pegou o bracinho aqui, nessa parte do bíceps aqui, já deu encontrão no maluco, já mostrou respeito. Beleza. Mas agora, cê dá aqui, não pega. Cê dá de novo com a mão. Na mão fechada ainda, né? Cara, porra, ainda mais com o Botafogo, que sempre tentam caçar pelo em ovo contra o Botafogo, é pedir pra se dar mal, tá? Mas, primeiro fator, nunca, nunca, repito, nunca, contra o Botafogo, achariam essa expulsão. Pelo contrário, Botafogo e Cuiabá, Grégory tomou um pisão, não houve o vermelho, e o Eduardo sofreu algo parecidíssimo, tá? Parecidíssimo. Nem replay teve, tá? Não é nem que teve VAR, não é, né? Meu irmão, não ia ter nem discussão, tá? Segundo ponto. Isso não é um lance que o VAR chama, sabe? Esse é o principal ponto. Foi uma tentativa ali de agressão, que ela pega de raspão ali no Santiago Arias. Tanto é que, de fato, o Bahia publica um vídeo mostrando ali o machucado do Santiago Arias. Então, assim, o Grégory foi burro. Eu acho que ele deu o chance ao azar pra expulsão, mas nunca, se fosse ao contrário, a gente teria essa expulsão dada. E o segundo ponto, que é o mais importante, o Atro tava de frente. O Atro viu e balançou a cabeça, não, nada. Isso não é lanço pro VAR chamar. O VAR, ele serve pra pegar erros claros e significativos da arbitragem e dizer, olha, cara, tava impedido. Olha, você não viu que a bola pegou na mão e foi pênalti. Olha, você não viu essa agressão porque você tava de costas e aconteceu. Isso é o VAR. Agora, o VAR chamar pra, olha, cara, isso aí que você achou que não foi expulsão, na verdade foi. Vem cá pra gente trocar uma ideia. Não. Não é BAR. O VAR não é um amigo de BAR que tá vendo um jogo na TV pra você opinar. É o que parece ser. O VAR, ele não é um, né, ele não é um segundo árbitro. O VAR é um auxílio, certo? O VAR não apita jogo. E aqui no Brasil o VAR apita jogo, sabe? E esse que é o grande problema. Enfim. Perdemos a partida. Mais uma vez com um gol no final. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Damian. E agora, cara, não tem tempo pra perder, sabe? A Copa do Brasil é uma competição amaldiçoada pra caralho e que eu tenho certeza, eu cravo aqui, tá? Que nos próximos anos a gente vai ganhar essa porra, tá? Eu sinto isso. Eu sinto isso. Que daqui um, dois, três anos a gente vai ganhar essa merda. E vai ser dentro do Newton Santos, tá? Eu sinto que a gente vai ganhar essa porra. Mas sinto mesmo que em algum momento a gente vai exorcizar essa competição de uma maneira, cara. Tipo assim, eu já sonhei com essa porra. A parada meio que... Eu tô até arrepiado. Eu sinto que o Botafogo, ele vai ganhar de uma maneira épica a Copa do Brasil em algum momento. Pode ser daqui três anos, pode ser daqui cinco anos. Mas vai ser batendo rival. Vai ser goleando o Palmeiras. Vai ser dando porrada. Meu irmão, vai ser assim, tá? Enquanto isso, deixa rolar. Beleza? Já tem muita coisa contra a gente, certo? E honestamente, eu não vou baixar o astral, né? Por conta disso. De verdade. O Botafogo não perdeu de 4 a 0. O Botafogo pecou. Tá? Pecou. Em não levar com seriedade, com a devida seriedade, o jogo de ida. Que era o Botafogo ter vencido aquela porra. Tá? E quando eu falo de seriedade, eu falo de jogadores. Eu falo de comissão técnica. Eu falo até de torcida. Tá? Acho que a presença do público podia ter sido melhor. Tá? Mas, enfim. Campeonato Brasileiro. O Botafogo é líder. Copa Libertadores. Tem compromisso. Daqui menos de uma semana. E eu estarei lá. Porque eu volto pro Brasil na segunda-feira. Quarta-feira já tem jogo do Botafogo. Vamos pra cima. Tem muita coisa pra gente falar ao longo desses próximos dias. Tem dano, tem situação com o STJD. Tem tempo pra perder, não, irmão. O futuro é muito bom, rapaziada. O futuro é bom pra caralho. Sei que eu ia te ficar puto. Sei que, porra, tem injustiça. Sei que, porra, tem essa porra do Damian. Tem imprevisto. Mas o futuro é muito bom. A gente tá aí na disputa, irmão. Pode ser esse ano. Pode ser que não seja esse ano. Beleza. A gente vai disputar todo ano. A gente vai ser feliz nessa porra. Tá? A gente vai ser feliz nessa porra. Não tenho dúvida. Tchau.